Então galera, no vídeo de hoje vamos ativar aqui no Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G a solicitação de senha para desligamento do dispositivo. Como a gente já sabe, esse recurso só existe por padrão na MIUI China, na MIUI Global não existe e para fazer essa ativação aqui na MIUI Global vamos precisar de root como já está estampado aí no título do vídeo. Bom galera, esse aqui é o Xiaomi 13 e eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o recurso aqui na MIUI China, basta a gente acessar aqui as configurações, aqui nós temos uma aba chamada segurança, aqui vamos até confirmação de desligamento e aqui é só ativar essa opção. Todas as vezes que a gente estiver aqui na tela de bloqueio, a gente tentar aqui desligar ou reiniciar o dispositivo, ele vai solicitar aqui o seu padrão de desbloqueio ou a digital, tanto faz, dependendo do que estiver ativo aí como bloqueio de segurança. E é assim que funciona o recurso, a gente tem ele aqui por padrão na MIUI China, porém na MIUI Global nós não temos esse recurso, mas através aqui de root, com root tudo é possível, vamos conseguir ativar aqui no Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G. Lembrando galera, que esse procedimento aqui é específico para o Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G e isso só está sendo possível aqui na MIUI 14 com base no Android 13, nós temos aqui a versão Europa, que é a única versão aí do Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G, que recebeu a MIUI 14, porque ele recebeu o menu de desligamento novo galera, que é esse aqui. São três aplicativos que trabalham essa parte da solicitação aí, da senha para que o dispositivo seja desligado. O System UI, que é o aplicativo responsável aqui por esse novo menu de desligamento, o aplicativo de configurações, porém o aplicativo de configurações a gente consegue modificar e instalar aqui, e o aplicativo de segurança, que a gente também consegue modificar e instalar. Se o Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G, não tivesse recebido esse menu aqui galera, não seria possível, mesmo com root, com verificação de assinatura desabilitada, colocar aqui a solicitação de senha para desligamento do dispositivo, tá? Só está sendo possível porque ele já recebeu esse novo menu. Bom, procedimento precisa de root, precisa também da verificação de assinatura de aplicativos desabilitada, e eu fiz um vídeo essa semana, agora, se eu não me engano, ensinando a como desabilitar e a verificação de assinatura dos aplicativos da MIUI. E eu não vou ensinar isso aqui novamente, porque senão vai ficar muito longo. Se você não sabe como fazer isso, segue o vídeo que vai estar linkado em um minuto exato e você vai conseguir aí desabilitar a verificação de assinatura de aplicativos da MIUI. Tudo bem explicado aqui, vamos aqui partir para o que de fato interessa. Vamos acessar aqui o MT Manager, tá? Tem que ser pelo MT Manager. E aqui vamos até a pasta onde estão os arquivos, que é a pasta Download. O que é que vamos precisar fazer? Instalar aqui o aplicativo de configurações. Instalação direta. Vamos aguardar aqui. E logo após, vamos instalar aí o aplicativo de segurança. Já instalamos aqui e aqui está o aplicativo de segurança. Galera, além de colocar a senha para desligar o dispositivo, o aplicativo de segurança tem vários recursos. Ele traz mira aí no Game Turbo para jogos que não tem suporte a mira. Tem muita coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, já fizemos aqui a instalação dos aplicativos. Vamos entrar aqui nas configurações, certo? E aqui vamos até a aba de segurança. Aqui na aba de segurança vai ter a opção de confirmação de senha para desligar. Aqui vai estar desabilitado. Você vai habilitar aí. E ao bloquear a tela e tentar desligar o dispositivo aqui, ou reiniciar, ele vai pedir o padrão de desbloqueio. Somente isso que vocês precisam fazer. Instalar aí o aplicativo de configurações, né? E também... Deixa eu cancelar aqui para não reiniciar. E também o aplicativo de segurança. Somente esses dois aplicativos. E como eu falei para vocês, tem algumas coisinhas aqui que foram adicionadas, como o ID com foto de usuário aqui no topo das configurações. Você tem uma aba nova de segurança com vários recursos. Notificações em bolhas com suporte a responder através de uma janela flutuante. Você vem aqui em janelas flutuantes. Bolha de notificação. E aqui gerenciar conversas em bolhas. Ou seja, quando um aplicativo estiver minimizado aqui, por exemplo, o WhatsApp como janela em bolha, chegar uma mensagem, a notificação será exibida exatamente assim, galera. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. O aplicativo como bolha, a notificação chegou. Ela vai ficar do lado da bolha. Você clica, abre uma janela flutuante e aí você consegue responder. Certo? Vamos entrar aqui no Game Turbo rapidinho, galera. Porque o intuito do vídeo aqui não é esse. Mas só para mostrar para vocês que existem outros recursos aqui que vocês podem usufruir. Aqui tem a opção de mira. E aí você pode adicionar a mira no jogo que não tem suporte. Tem jogo aí que não tem suporte a mira. E com a mira ajuda muito na jogatina em alguns jogos. Então tem vários recursos aqui também. Deixa eu só entrar aqui no aplicativo de segurança para vocês verem. Aqui na parte de bateria vai ter vários recursos. Exibição aqui da temperatura, como vocês estão vendo. Essas opções aqui, galera, de aumento de velocidade de carregamento, carregamento sem fio. Nem aconselho que vocês utilizem isso aqui, tá? Tarefas automáticas aqui dá para vocês utilizarem. Enfim, tudo 100% funcional. Barra lateral funciona, tudo direitinho. E é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.